Ministros do Superior Tribunal de Justiça entendem que a ação de reintegração de posse de bem público de uso comum pode ser ajuizada por particular. Qualquer pessoa que não consegue usufruir de um bem público de uso comum pode ajuizar uma ação de reintegração de posse. Esse bem pode ser uma estrada, uma praia, uma praça, ou seja, todos têm o direito de usar. Os bens públicos podem ser divididos em relação à destinação deles em três categorias. Os bens de uso comum, que seriam aqueles bens públicos destinados à coletividade, para uso indistinto entre as pessoas, os indivíduos. Teriam os bens de uso especial, que seriam destinados à atividade específica do Estado, na prestação de algum serviço público. E os bens dominicais, que não existiria, vamos assim dizer, uma destinação específica, eles fariam parte daquele acervo patrimonial privado particular do Estado. O STJ julgou um caso envolvendo uma estrada municipal em Minas Gerais. O tráfego do local foi prejudicado depois que um fazendeiro construiu uma cerca que invadiu parte da estrada, impedindo acesso a uma comunidade. Os moradores entraram com pedido de reintegração de posse, para que a cerca fosse retirada. O fazendeiro recorreu ao STJ, questionando a legitimidade dos moradores para ajuizar esta ação. Na decisão, a relatora do caso, ministra Nancy Andrigue, destacou que se um cidadão se sentir prejudicado na utilização de um bem público de uso comum, ele tem o direito de propor ação de reintegração de posse. Assim, os ministros da terceira turma decidiram que esse tipo de bem pode ser defendido tanto pelo poder público quanto por particulares.